Olá, eu demorei para vir até aqui, para falar com vocês, porque eu tirei um tempo para eu entender tudo o que está acontecendo, para eu me reconectar comigo, enfim, eu tive um relacionamento que acabou com contribuições minhas e dela, e a gente tinha como combinado de não expor nada, eu vou manter minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento, mas eu estou tendo que ser muito homem de vir aqui e fazer isso, sim, eu traí e assumo, e essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento, as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento, eu prefiro não expor até o momento, eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela, e agora nós vamos em alguns fatos que não estão sendo contados corretamente na mídia, Ela está dizendo que saiu aqui da minha casa com medo e que não tinha a intenção de voltar, e eu agora vou mostrar, vou começar, vou mostrar um print para vocês, em que ela fala que ia retornar para casa na sexta-feira em vez de no sábado. Como vocês podem, como vocês viram aí, ela não demonstrou nenhum medo em voltar para casa, sendo que depois disso, tiveram, aconteceram algumas coisas, tiveram algumas contribuições que eu não quero expor, Eu e ela, nós chegamos em um acordo, em que eu falo com ela, para a gente dar um ponto final na nossa relação, e ela fala, eu também acho. E como vocês viram aí, ela concordou numa boa. Continuamos conversando como amigo, estava tudo bem. Inclusive, na semana passada, na semana passada ou semana retrasada, no dia 5, foi o último dia que a gente conversou bastante. E ela falou, eu falei para ela que ela era a minha branquinha, ela falou que eu era o negão dela, que se me visse me pedia em casamento, pediu para eu parar de seguir as mulheres, que ela tinha muito ciúme e tal, me ensinou a fazer tapioca. Até agora, eu não entendi o porquê ela está fazendo isso, mas eu estou tomando todas as medidas legais, para provar para vocês, que eu não sou esse cara que ela está falando. Eu não quero ficar aqui nas redes sociais, denegrindo a imagem dela, e toda hora tendo que falar aqui e tudo mais, mas se é para me defender, para mostrar quem eu sou, eu vou até o final, eu vou brigar por isso. E aí 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 Ela não gostava que eu recebia meus amigos na minha casa Ela falava que a toalha que os meus amigos se secavam Parecia o pano de chão, que a casa ficava toda bagunçada E quando eu ia no Borel também ela não gostava Ela não gostava que eu bebia com os meus amigos Por isso que ela falava que isso fazia mal pra ela Eu entendo E quando eu ia no Borel também ela não gostava Eu entendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto